Presidente, Mário Hildebrandt, colegas vereadores, distinta plateia que nos assiste aqui, quero mandar um abraço para Elizabeth Valdick Formigari, pelos seus 25 anos de trabalho nessa casa, que já são mais de 25, não é, presidente? Você está com quase 28 anos de trabalho, parabéns a ela. Quero mandar um abraço aqui para o Manuel Batista, o Nelinho, para o Jorge Humberto, o Pantaleão, aquela da Pavazinho, o Nelinho do Baden, pessoas que sempre estão brigando em prol da comunidade e da região. E depois, gostaria que até, já falando hoje, viu, presidente, Marco, Antônio, Marcos da Rosa, Kátia, Evelyn, Adriano, Betri Bez, Becker e César Sim, que hoje é o dia nacional do bombeiro, aniversário do bombeiro dessa lindíssima e bela instituição, que desde 2000, é a instituição no mundo de maior confiabilidade, a instituição que o povo mais confia é no bombeiro, viu, César Sim, que mais o povo tem confiança é o bombeiro. Parabéns a todos os colegas de farda, a todos os amigos de bombeiro, eu que fiz parte daquela fileira, gloriosa fileira, por 26 anos, gostaria que soltassem a imagem aqui de um oficial de Chapecó, que fez essa música, aqui de Santa Catarina, gostaria que soltassem as imagens ali do corpo de bombeiros, aqui que eu deve lhe soltar. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Fábio, Robinho, Kátia, Jefferson, Adriano, Marcos, Marquinhos e Presidente. O que é? É na frente da Polícia Rodoviária Federal, é uma reta, tem que passar 40, tem um radar ali para multar. E no trevo da Mafisa, pode passar 60 por hora. No trevo do Bárbara, pode passar 60 por hora, que é um trevo, que é muito mais perigoso, no trevo da Mafisa, 60 por hora. E na frente da Polícia Rodoviária Federal, você tem que reduzir e passar 40, senão você é multado. É uma piada, isso é uma pegadinha, gente. Isso é uma pegadinha. Uma BR-470, numa reta, onde não tem problema nenhum, onde não tem entrada e saída de veículo nenhuma na Polícia Rodoviária Federal, muito pelo contrário, logo após vem uma curva, que você vai se deparar com um trevo lá na frente, que é o trevo da Ariba Arroso, para quem conhece, lá pode passar 60. Quer dizer, o trevo pode passar em alta velocidade, ou mais velocidade. 70, 60. Agora, ali na Polícia Rodoviária Federal, tem que passar a menos de 40, porque senão você é multado. Tem um radar ali, que fica ali, todos os dias fica ali, para arrecadar multa. Olha, isso é piada no nosso país. Isso é realmente piada. Mais um minuto, presidente, para concluir, que eu dei a parte. Mais um minuto e 30, para a V. Exª. Muito obrigado, presidente. Presidente, está doce hoje. Quero dizer para vocês, que realmente isso nos, não é nos deixar encabulados, isso nos deixa tristes, certo? Em saber que montaram ali uma reta na frente da Polícia Rodoviária Federal, para arrecadar multa, viu, Beto Tribedes, viu, Becker? Para arrecadação de multa ali, não tem lógica. Aquele aparelho fica ali, arrecada, porque você apontou na reta, ele já está te multando, tá? Ele já está te multando, você apontou na reta, ele está te multando. E na frente do... Pode passar ali e olhar, no trevo dá uma filha 60 por hora. Poxa, no trevo, que era para andar mais devagar, para respeitar 50, 40 por hora, não. Ali na reta, ali é só para quê? Só para arrecadar. Não tem outra explicação. Só para arrecadar dinheiro com multa. Ali é realmente uma indústria da multa. Porque não tem o que falar, não tem explicação. Não tem uma explicação lógica e óbvia para aquilo ali. Certo? É vergonhoso. Antigamente, eles ainda paravam o veículo para ver se você realmente tem habilitação, para ver se o veículo não é furtado, não é roubado. Você faz uma vistoria? Hoje não. Hoje o veículo quer... Para quantos veículos roubados, furtados, levou multa ali, vocês dizem assim? Mas não adianta, eles não pararam, não pegaram? Porque aí, simplesmente acionou a multa, o cidadão foi embora porque não foi parado, Beto? Quando os caras roubados podem passar ali, eles vão saber se é o proprietário ou não é? Eles não param, eles não fazem abordagem. Então, olha, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, só para arrecadar dinheiro. Seria isso nessa tarde. Muito boa tarde a todos.